Chega junto! Eu sou Thiago Leif, e ao lado de Caio Ribeiro vamos comentar o jogo de hoje pra vocês. Fala, Thiagão. Pessoal, olha, hoje vamos prestigiar uma partida entre duas grandes equipes. Eu gostaria de escutar aqui do Caio Ribeiro uma previsão sobre esse jogo de hoje, hein? O que a gente pode esperar? É difícil, Thiago. É um confronto muito equilibrado. Assim que a bola rolar, a gente já pode ter uma ideia melhor do que vai acontecer. Vira agora a escalação da equipe anfitriã. E o time vai usar o 3-5-2. Três zagueiros e apenas dois jogadores lá na frente. Está aí a escalação da equipe visitante. O time vai usar o 4-3-3. É uma boa formação pra sair rápido no contra-ataque, principalmente pelas pontas. Caio Ribeiro. O que dá pra esperar do time da casa nesse jogo? Thiago, campanha mediana. Faltam dois jogos e eu não vejo o elenco com muita motivação pra fazer grandes jogos agora. E vamos pro jogo, Caio. Bola em jogo, Thiagão. Vamos pros primeiros 45 minutos da partida. A bola se perde em lateral. Vai pintar ataque perigoso. E já é falta. Rapaz, o jogo começou pegado. Bola pela linha de fundo. Escanteio. Bola pela linha de fundo. Bola pela linha de fundo. Olha a boa jogada saindo. Olha a chance. Uma defesa sensacional do goleiro. O atacante se assustou com a oportunidade, Thiago. Flores. Garcia. Arriscou para o gol. Ele defendeu. É caixa, é caixa, é caixa. Gol! Está na hora da gente ver o replay do gol. Esse tipo de gol no rebote do goleiro sai muito mais do que devia, viu, Thiago? A defesa sempre costuma ter dificuldade para reagir. O atacante é sempre mais rápido. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Dias. Bola para fora. Arremesso lateral. Bizarro. Linda arrancada. Tentativa do gol. Defendeu o goleiro. Esse canteio marcado. Saiu a conclusão? Bateu na zaga. Bateu na zaga. Saiu, saiu. Lateral marcado. Flores. Bola na área. Que chegada na raça. Foi muito bem agora para salvar o time. Sempre vale a pena rever um gol e esse colocou o time na frente. Foi no meio do gol mesmo, mas entrou, Thiagão. Uma batida muito firme de primeira. E ele tira a bola de lá. Pode ser agora. Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. A defesa parece desarrumada. Olha o gol pintando. Ramos. Defesa sensacional do goleiro. E evita o segundo gol dele no jogo, Thiago. Disputa intensa pela bola. Eles fazem a bola correr. Ramos. Ramos. Eles já vencem por um gol de diferença e vem agora um escanteio perigoso. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. Flores. Flores. Linda jogada. Gonzales. Olha a bola na área. Falta perigosíssima marcada. O professor vai mostrar um cartão amarelo merecido. Antes mesmo do replay, já tinha dado para ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. Não faz muito sentido dar um carrinho assim, né, Thiagão? É pedir para o árbitro marcar falta. Não tem jeito. Foi de cabeça. Não. Pegou no travessão. Gonzales. Dias. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. Gonzales. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. Rosales. Subiu a bandeira. O impedimento está marcado. E ficou na mão do goleiro. E rapidinho cobraram o lateral. Estão de olho no relógio. É o final da primeira etapa. 1 a 0 no placar. Até agora o desempenho dele está bom, né Caio? Está jogando bem. O autor do gol que está dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo. Para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. Bola em jogo para os 45 minutos finais. De cabeça. E a bola vai para fora. Ele ainda tentou se esticar, Thiago. Fez o que pôde. E a bola vai para fora. Ele se esticou todo para cortar o passe. Rosales. Que belo corte da defesa. Garcia. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Se ele tivesse soltado a bola um pouquinho mais rápido, tinha evitado o impedimento. A bola vai para fora. Torque Camin 군. Valeu o esforço para fazer o corte. O juiz pegou a falta por ali. Pode vir cartão. E não tem perdão. Cartão amarelo para ele. Amigão, aqui no FIFA deu esse tipo de carrinho aí. É pedir para o juiz marcar falta, né? É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Olha a substituição aí. O técnico tenta dar uma chacoalhada no time para buscar o empate. Ele fechou o olho e mandou a bomba, Caio. Deve ter batido de olho fechado mesmo, Tiagão. Mandou muito longe do gol. Olha aí no replay, ó. Isso é falta para amarelo. Amarelo estava de ótimo tamanho. A falta foi dura, mas não foi um lance desleal, não. Rosales. Maravilha de interceptação no meio. Olha a chance. Rebote do goleiro. Não deu para o goleirão. Gol! Bander ao vento, gente jovem. Reunida, gol anulado. Coração despedaçado. Ele já estava comemorando, Caio. Quanta poesia, hein, Tiagão? Tudo isso por um gol anulado? Aquele quando saiu o gol. É um fenômeno. Aquele quando saiu o gol. E o técnico queima todas as substituições de uma vez. E o técnico queima todas as substituições de uma vez. Bola na mão do goleiro. Cadê todo mundo? Os companheiros precisam dar opção. A bola sai em arremesso lateral. Olha a bola na área. Gonzalez segura o goleiro. Saiu, né? Arremesso lateral. Ele decidiu mexer no time. Fernandes. Cortes. A jogada pode ser boa. A movimentação até que foi bem pensada para se desmarcar, mas ele partiu um segundinho antes do que deveria. Ficou impedido. Funhox. 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 Rosales E o equilíbrio do jogo aparece nos números Principalmente da posse de bola, olha só E eu imagino que vai continuar assim Bateu direto Era uma boa chance de ampliar o placar, Caio É importante manter a bola no ataque, Thiagão O time está jogando certinho O time está jogando O estádio vem abaixo e o time da casa precisa aproveitar Momento crucial do jogo, Thiagão A arrancada é boa e é perigosa Passou muito, muito, muito perto O jogo seria outro E é difícil criticar o jogador porque ele não foi mal no lance Mas esse gol pode sim fazer muita falta no final Faltam quatro minutos para terminar o tempo regulamentar Que jogaço, hein? Os últimos minutos serão emocionantes Boa jogo Munhoz Olha o desespero Ele já ia sair para comemorar e voltou Cruzamento feito Cruzamento feito Tem chuveirinho vindo aí Jogada sensacional Lance perigoso Lance perigoso Munhoz A verdade é que o cara deve estar uma pilha Caio, errou feio Seria importante demais ter feito esse gol agora, Thiago Faltou tranquilidade no momento de definir Perigo Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quem é que diz que no futebol defesa não ganha jogo? Ganha sim, Caio. E a vitória de hoje foi conquistada lá atrás mesmo, Thiagão. O time foi muito bem para anular o ataque adversário. Caio, o que você achou do desempenho dele hoje? Foi bom, né? Ele foi muito feliz no jogo, Thiago. Teve a sorte de fazer o gol que decidiu o jogo. E foi importante na vitória da equipe. Olha a boa jogada saindo. Olha a chance. Uma defesa sensacional do goleiro. Arriscou para o gol. Ele defendeu. É caixa, é caixa, é caixa. Gol! Ramos! Defesa sensacional do goleiro. E evita o segundo gol dele no jogo, Thiago. Foi de cabeça. Não, pegou no travessão. Olha a chance. Rebote do goleiro. Gonzalez. Não deu para o goleirão. Gol! Bander ao vento, gente jovem. Reunida, gol anulado. Coração despedaçado. Ele já estava comemorando, Caio. Quanta poesia, hein, Thiagão? Tudo isso por um gol anulado? Imagine quando sai o gol. É um fenômeno. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri